Olímpicos, vamos nessa, boa sorte Brasil no terceiro set, Sidão, soltou o braço, Thornton faz o levantamento Lá vem Stanley, atacou, Bruninho fez a defesa, João Paulo Bravo levanta, Leandro de Soto, passou, empurrou pra quadra dos Estados Unidos Freedy, Thornton, Anderson, amorteceu, vai que dá Sidão, que beleza! Murilo, no bloqueio dos Estados Unidos, é um jogaço de vôlei, bloqueio brasileiro Lamborn, vamos fechar a porta pro Anderson, porta fechada pra ele Lamborn, errou, esse já é o ponto mais longo do jogo, e é brasileiro, e é brasileiro Bruninho na segunda! De segunda, com a maior personalidade, virou pro Sidão aí, ali na defesa aí do Prid Essa bola aí, foi a bola da jogada toda, né, que o Sidão realmente jogador de meio, mais de dois metros Pegar uma bola dessa, realmente, aí foi o que o Bruninho falou, essa bola é tua, essa jogada é sua É a bola! Essa bola! De novo